Você é nosso orgulho, estamos todos felizes com o seu sonho, com o seu desejo e com a sua realização. Porque ele não é só Felipe, o médico, ele é Felipe humano, ele é Felipe, ele consegue olhar não só o paciente, ele vê além. Agora ele está chegando na época final do tempo, passo rápido. Parabéns, parabéns pela realização, parabéns pelo sonho. Felipe tem um dono dado por Deus e todo dia eu peço a ele que ele ouve esse dono, que Deus o abençoe sempre e sempre. E a mão, Silvio, vai em frente, você será o melhor profissional, você vai ser um médico, um médico, mas para onde? Estamos vencendo mais uma etapa, mas vai entender o que vai dar certo, essa batalha é por mim e por meus avanços e sempre aquilo que eu tenho. Amém. Amém.